Ah pessoal, motivação em segundo jogo é o seguinte, presta atenção na ideia, não deixe ninguém fazer você duvidar da sua própria competência, é isso aí, você vale muito, você pode não saber fazer alguma coisa, você pode ter dificuldade para aprender, mas você tendo vontade, tendo coragem, você atinge o sucesso, então não deixe ninguém fazer você duvidar da sua própria competência, porque você vale muito. Ah, foco na missão!